Uma coisa que você tem que entender é que o meio ambiente é quando as exposições ocupacionais ou as exposições aos produtos romperam a barreira do ocupacional e foram para a barreira macro. Quando você tem exposições, problemas ambientais a determinados agentes, muito provavelmente você, às vezes, pode ter problemas de exposição ocupacional em pequena escala. Então, isso que você tem. Converse com o pessoal do meio ambiente, vai lá, busca essas informações, vê com eles o que eles estão fazendo, quais são as preocupações que eles têm ali no ambiente e busca isso. Converse com os trabalhadores, o que você usa aqui, quais são os produtos. Então, busque os experts do assunto, estude esses processos, busque a literatura, busque a literatura. É assim que se faz. O que eu quero te mostrar aqui é que não é uma pílula mágica. Você que vai buscar esses resultados. E eu posso te falar, eu sou alma viva. Por exemplo, eu estou numa consultoria agora, que eu não estou na consultoria ainda, estou para fechar, mas o que acontece? É uma indústria de alimentação. E deixa eu te contar esse caso aqui, que ele é importante. Eu estou sendo contratado, cotado, o pessoal veio até mim, para ajudá-los no levantamento dos riscos, a identificação das substâncias químicas que estão presentes no processo deles. É uma das maiores empresas do mundo no setor de alimentação e eles querem contar com o meu serviço. Para entender esse passo a passo. Leandro, você entende tudo da alimentação? Não. Mas eu sei que quando eu começar a trabalhar com esse pessoal, eu terei pessoas lá dentro que irão me ajudar nesse ponto. Eles irão me ajudar com esse mediriz. Você já trabalhou com a indústria de alimentação do ramo dessa empresa? Não, nunca tinha trabalhado, não. Mas isso vai fazer diferença para mim? Faz. Faria. Se eu tivesse mais experiência, talvez eu tinha mais know-how. Mas isso vai fazer diferença para eu fechar o contato? Não. Eles querem que eu resolva o problema deles. E isso aqui é a dica de ouro que eu tenho que dar para vocês. Por que essas pessoas estão vindo atrás de mim para resolver esses problemas? Porque vira e mexe, eu escuto gente falando assim Segurança do trabalho, higiene é proporcionada, desvalorizada, o povo não quer pagar bem, o povo não valoriza e etc. Você já parou de pensar? Você valoriza o seu trabalho? O que você faz? É um trabalho essencial ou você é só mais um CTRL-C, CTRL-V, copia e cola o entregador de papel? Porque eu não posso reclamar, não. Estão vindo atrás de mim para prestar essa consultoria para os dados. É um trabalho muito específico, trabalho muito bem pago. Mas por quê? Porque eu presto trabalho diferenciado. Então, eu quero dar essas dicas para vocês, porque quando a gente fala desse assunto, conhecimento de risco, identificação de substâncias, muita gente, às vezes, vai chegar com objeção e falar assim Ah, Leandro, mas as empresas não querem isso, não querem perder tempo, quer que eu chegue lá e resolva. Não, as empresas querem que profissionais que resolvam os problemas delas. É isso que elas querem. As empresas querem que profissionais que resolvam os problemas delas. Como você vai resolver esse problema? Como você vai resolver esse problema dessa empresa? Então, esse é o grande detalhe. Existem empresas pagando para todo tipo de serviço, desde os que não têm valor nenhum, aos que têm valor, que é como identificar essas substâncias, que é o que eu estou trabalhando para fechar. Então, primeira coisa, você estruturou o processo, entendeu o processo? Essa dica aqui, ela vale muito dinheiro. Você precisa ser especialista em todo o processo? Não. Como você vai, às vezes, se você chegou, igual eu vou entrar nessa indústria, como que eu vou começar? Poxa vida, quais são os riscos que estão ali presentes? Então, a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico inicial. Eu vou lá pessoalmente, vou tentar entender o processo, buscar essas informações. Esse outro ponto aqui é muito legal de você buscar. Você já verificou se algum dos órgãos de pesquisa, alguma das agências regulamentadoras nunca fez algum estudo referente a esse tipo de processo, com os riscos mais comuns que estão ali presentes? Meu Deus. É. Você já entrou no site do NIOSH, e pesquisou se tem algum relatório do NIOSH com os riscos mais comuns referentes a tal processo XYZ e quais são os cuidados que você tem que olhar ali no primeiro momento? Você já entrou no site da OSHA? Olhou isso? Você já entrou no site da MHS, MHS do Reino Unido? Você já olhou na Fundacentra? Muitos. Ou você acha que você é o floquinho de neve, que você está chegando no processo da primeira vez, que você tem que descobrir tudo sozinho? Você não acha que tiveram outros centenas, se não milhares de higienistas ocupacionais que já depararam com esse processo? E às vezes, alguma dessas organizações já foram lá e fizeram alguns estudos dos agentes mais comuns e quais são os pontos de atenção que você tem que buscar para reconhecer o risco? Existem centenas de relatórios no NIOSH, existem centenas de relatórios na OSHA, existem centenas de relatórios no MHS e existem alguns relatórios na Fundacentra. Eu parei o conteúdo aqui rapidinho só para te convidar para um evento que vai alavancar a sua carreira. Nos próximos dias vai rolar o HO Fora da Curva, um evento que você vai descobrir como ficar 100% seguro na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. E não importa se você tem segurança para trabalhar com agentes químicos. Eu falo isso porque eu já ensinei mais de 1.500 profissionais de segurança do trabalho a dominarem os agentes químicos. Para participar do HO Fora da Curva, clique no link disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo. E o pessoal já estudou esse assunto e trouxe para a gente. Você não tem que reinventar a roda. Vou te dar um exemplo de um estudo aqui em português. Quais são os riscos químicos associados à atividade carboaria no Brasil? Você acha que o Leandro vai saber tudo da cabeça dele? Não, mas o Albertino fez um trabalho excelente que ele reconheceu uma pancada de compostos carbonílicos que são liberados em atividade de carboaria. Gastou um dinheiro grande para estudar esse processo. Foi lá. Fez um relatório. Está publicado de graça. Basta sair lá e pedir. E tem a lista lá com um monte de coisa. Você vai lá, estuda. Ah, eu estou com dúvida no tipo de processo de solda. Você já procurou na American Welding Society, a Sociedade Americana de Solda, os riscos? Tem material lá. Tem material lá. Você já procurou na enciclopédia da OIT sobre segurança do trabalho? Tem muito trabalho lá também. Então, você não precisa reinventar a rota. Você tem que buscar as referências técnicas. Um higienista ocupacional é um cientista. Ele está sempre estudando. Ele está sempre buscando referências. Ele está sempre buscando materiais. O Roberto falou... Eu falei o trem errado. Você está certo? Eu falei MHS. É MDHS ou método. Desculpa. É HSE. O Roberto trouxe o negócio certo. O Roberto falou o trem certo. HSE, Health and Safety Executive do Reino Unido. Cara, você busca isso. Dá o Google. Google. A ferramenta mais fantástica que tem. Você joga lá Google. Coloca lá relatório, riscos, busca. Vai no site do NIOSH. Cara, tem muita coisa. E aí vai te ajudar a identificar essas substâncias. Eu tenho aqui na minha biblioteca centenas de materiais do NIOSH, da OSHA, da HSE, de estudos que eles fizeram nesse tipo de indústria. Então, você vai lá e busca essas informações. Então, é assim que a gente faz. E aí você vai aliar estudo a ferramentas de reconhecimento de risco. Então, você vai identificar estudo. E aí você vai fazer um negócio que, meu Deus do céu, parece que surgiu em 2021. Ou 2020, né? Parece que surgiu em 2020. Chamado inventário. Meu Deus, essa palavrinha aí parece novidade. O que você vai fazer? Você vai estudar esses processos. Mas na hora que você está em campo, você vai fazer um inventário dos produtos químicos que são utilizados ali. Você vai colocar qual produto químico é utilizado, qual a composição dele, qual o número K, qual que é a temperatura de uso desse produto, qual que é a quantidade utilizada, qual que é a temperatura, pressão de uso, quais são as medidas de controle presentes naquele processo para esse produto. Está me entendendo? Você vai colocar a descrição da atividade com esse produto. Você vai reconhecer nesses momentos quais são os momentos críticos de exposição durante a execução das atividades. Se tem alguma atividade, alguma tarefa crítica que é feita utilizando esse produto. E é isso que é um inventário de produtos químicos. É nada mais, nada menos. Não precisa reinventar a roda. É isso que é um inventário de produtos químicos. Olha para você ver que coisa simples. Só que você tem que saber fazer. Você vai lá, vai fazer todas essas estágios. Você vai unir com esses estudos, esses processos. As condições ambientais naquele ambiente de trabalho. E aí, depois você vai fazer o que a gente chama de análise preliminar de riscos para higiênico ocupacional. A famosa APRHO. Análise preliminar de riscos para higiênico ocupacional. Você faz isso. E aí, com base em todas essas informações, você vai analisar a magnitude do risco, a toxicidade do agente, ou seja, você vai avaliar a probabilidade de exposição. Qual é a probabilidade de exposição a um determinado agente? Qual é a toxicidade desse agente? Quais são os agentes que estão ali presentes? Quais são as medidas de controle ali presentes naquele ambiente? Quais são as medidas de controle? Quais são efetivas ou não? Você tem que avaliar isso. A quantidade utilizada. A frequência que esse produto é utilizado. Ele pode causar uma exposição significativa? A forma que o produto é utilizado. Ele gera uma exposição? A forma que ele é utilizado. Ele gera uma dispersão no ar ou não? Você analisa isso. Ah não, o produto está enclausurado. Não, está acabando. Enclausurou. Está enclausurado. Qual é o risco? Desprezível. Vocês vão analisando tudo isso. Pessoal, então é isso. Me ajude compartilhando esse conteúdo. Uma boa noite e eu sou HO.